Olá gente, seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez Mano, agora tá frio, tio, olha As nuvens andando ali, ó Hoje amanhecer é um pouquinho frio Aliás, estamos chegando aí no meio de junho, né cara? Frio dessa vez Chegou mais cedo, olha Céu ali tá azul O sol Aqui não vai dar pra mostrar pra vocês Mas Mas é isso Iniciar o nosso dia hoje Agora são Oito Oito e dezesseis Eu já acordei já, entendeu? Acordei já meio cedo já E já arrumei a cama Não queria levantar da cama não Se fosse eu fui pra academia, né? Então é isso meus amigos Iniciar aqui Vou mostrar um pouquinho do meu dia a dia hoje pra vocês aqui Pedindo que vocês deixem um like no nosso vídeo aí, né? E o tempo tá assim, ó Uma maravilha Obrigado Deus, né? Então galera Pra iniciar nosso dia Nós tomamos um comprimido Vida Supply É o único remédio que eu tomo de manhã Não tomo Assim pra pressão Não tomo nenhum tipo de remédio Só esse E o nosso copão de vigor Comprimido já tá aqui na minha mão, né? Esse comprimido aqui, gente Ele é muito legal Vem 60 capes aqui dentro Pra começar o dia já daquele jeito, né? Energia positiva Positiva Põe aqui já de uma agitada nele Ó Isso aqui é bom Com frio Uma beleza, né? Aí Vida Supply Com um yogurt Vigor Quase combina, né? Vou tomar esse copão agora De agute Mostrar pra vocês aqui, ó Que a nossa vida não é fácil, não Nossa vida começa A rotina começa Mais cedo Na segunda-feira Aqui não começa na segunda, não Começa mais um pouquinho mais tarde, ó Aqui eu vou mostrar tudo Passo a passo mesmo, ó Louça pra lavar Né? É a loucinha da janta de ontem Rapaz, como é que tá essa água aqui? Deixa eu ver Ui! Riu pra caramba Mas é o que tem pra nós hoje aqui, né? Fazer o quê? Já iniciar o vídeo Então é isso, gente Ó Já tomei meu Meu Danone do Vigor Né? Já tomei Já tomei minha vida suprae Essa aqui é a vitamina do homem e da mulher Bão demais, viu? Galera, eu vou lavar essa loucinha ali Olha lá O dia tá super cheio de louça Aí eu vou fazer um cuscuz também Pra nós Tomar no pé Comer o cuscuz de manhã, assim É bom demais, mano Traz vida, né? Cê tá doido Fechou, é nóis Olha a mágica aí, ó Bolcinha tudo lavadinha já Limpinha Bem lavada mesmo Não tem negócio de passar uma água ali Com sabão, ó Chega até brilhando, filho Brilhando, ó É limpinha Já tô aqui fazendo meu cafezinho Pra nós tomar o café da manhã Gente, cês podem ver Que a minha voz Tá até meio É complicado, filho Deixa eu tomar mais uma água aqui Aqui é tudo vida real mesmo, entendeu? Fazer um cafezinho Pra nós comer com cuscuz Com leite Aqui já tá o açúcar Tem o café também Minha esposa deixou o celular em casa E o celular tá ali tocando Olha Tão escutando aí? Então aí, gente, ó Deixei bem limpinho já aqui, ó Agora eu vou enxugar essa louça Vou esperar que o alcafé Colocar na garrafa Né? Na nossa garraquinha aqui, ó E tá aí, né? Agora eu vou fazer o cuscuz Já tamo aqui com a nossa cuscuzera Ali, ó Cês já viram como é que faz cuscuz? Então vocês vão ver hoje Que eu vou mostrar o passo a passo pra vocês Gente, aqui tem essa milharina Né? Bom também pra fazer cuscuz Só que eu vou usar o frocão Entendeu? É a mesma coisa Só que ele é um pouquinho mais grosso Esse aqui Porque esse aqui já é mais fino, né? Aí vou utilizar uma banana também, né? Pra colocar no meio Eu acho que o nosso cuscuz vai ficar top, filho É bom se tivesse uma carne seca Um torreio, um coisa e tal A gente quase nem gosta de cuscuz, cara Pra falar pra você a verdade A gente quase nem gosta Por isso que eu fui lá e comprei essa Essa cuscuzera ali Aí eu pensando mais um pouquinho Essa aqui é muito pequena Aí eu fui e comprei esse daqui, ó Muito raro a gente usar essa cuscuzera, ó Essa é chique Olha o tamanho do trem, ó Rapaz Qualquer dia eu vou fazer um cuscuz Mas aqui tem que ser tamanho família, né? Olha o tamanho do negócio Você tá doido? Será que os meninos gostam? Será que os meninos curtem cuscuz? É, né, gente? A gente adora cuscuz Está a pioca, filho Você tá doido? Aí vou endossar meu café agora E já vou preparar o processo do cuscuz aqui Pra gente tomar um cafezinho top pra caramba Deus abençoe Gente, deixa um like nesse vídeo Compartilha Se inscreve em nosso canal Dá-se likezão pro outro Pra chegar na plataforma de sucesso aí Beleza? Então é isso Bora pro nosso cuscuz aqui Já descasquei a banana Tá? Vou cortar ela no meio Daqui a pouco eu mostro pra vocês Porque tem um negocinho pretinho Aqui no meio da banana Então não é legal pra você colocar Aqui você vai colocar um pouquinho de sal Isso aqui é só pros iniciantes Que tipo não gostam de cuscuz Ou tem interesse de fazer E de repente não sabe como fazer Eu vou utilizar essa banana Vou pegar um pouquinho de água Vou umedecer essa massa aqui Tipo bem sequinha Daqui a pouco eu mostro pra vocês Aqui já tá a nossa cuscuzera Água, gente É até aqui Tem uma marquinha aqui Aí vocês colocam esse trecozinho aqui em cima Tá? Essa gradinha E daí vocês colocam cuscuz pra cozinhar Entendeu? Daqui a pouco eu volto aí Deixa eu cortar essa banana aqui Tomar meu dedinho de café, né? E a gente já mostra pra vocês aí Beleza? Meus amores Servido Tomar um cafezinho aí Tomar um dedinho de cafezinho Gente, olha aqui Já cortei a banana Tá? Ó Descasquei uma banana Aí pra gente montar Gente, olha aqui Isso daqui Menos de meio copo d'água Pra chegar é só esse ponto aqui Vocês viram como ela tava feita uma farinha Ó Minha mão tá limpa, tá? Ó Ela tem que ficar assim, ó Só meio umedecidinha Tem gente que coloca tapioca aqui no meio Pra ela ficar mais liguenta E eu não quero Eu quero que ela pareça um bolo Então não vou colocar tapioca Entendeu? Já vou montar ela aqui na forminha junto com vocês Primeiro passo Aqui, ó Deixa bem centradinho esse negócio aqui Aí vocês vem aqui, ó Olha Ó, jogando aqui dentro, ó E vamos lá Bora que vamos Bora que vamos Já depois vocês comentam aí na cidade do C Tá muito frio, calor Acho que é geral, né, cara? Tá frio em todo lugar, né? É isso aí Mas é bom Comenta Se deixar um comentário no vídeo vai ser bom Deixar um joinha pra dar engajamento Ó Bora lá Fazer tudo no passo a passo aqui pra mostrar pra vocês Como funciona Minha esposa manja Manja muito bem isso aqui Mas a gente faz também Desenrola, filho Você tá doido? Chama, papai Café da manhã, gente É o alimento principal que tem É o café da manhã, jovem Tem gente que gosta Não liga, né? Fala Ah, eu só tava Só um cafezinho preto mesmo Mentira, rapaz Tem que carçar bem o estômago de manhã Porque É alimento, cara Você vai ficar até altas horas sem comer nada Aí dá ruim, né, filho? Deixa eu ver como é que ficou aqui Ó Aí ele ficou uns pedacinhos de banana Até muito aqui Aí a gente vem Pra gente finalizar aqui o nosso cruscuz Ó Dá o despejado mesmo assim Isso aí Ó Aí você cobre toda essa Banana aqui de novo Ó Não soca o seu cruscuz Não adianta pegar um negócio e ficar socando aqui em cima Assim, ó Não Deixar assim, ó Bonitinho Sempre vê esse daqui, ó A água já tá lá dentro, ó Já coloquei uma agulha ali Fazer coisa com o irmão só é ruim demais, né, moço? Mas A gente chega lá, né? Bora aqui Aí, ó Mais ou menos isso aqui, ó Mais ou menos não O ideal é isso aqui Aí vocês vão vir com a tampinha Ó Você viu que a tampa deu certinho aqui Que ela não ficou passando pra cima E não ficou aberto Entendeu? Então é isso Vou colocar no fogo ali, né? Pra dar Precisa cozinhar o processo, né, filho? E aí a gente volta aqui com vocês Beleza? Nosso cuscuz já tá aqui no fogo, ó Mas só Eu coloquei agora, né? Aí o ideal, gente Deixar um pouco baixo esse fogo aqui, ó Senão ela pode tentar cozinhar muito rápido, né? E aí vocês não vão ter um bom resultado Beleza? Daqui a pouquinho a gente volta Continua nesse vídeo aí Nosso cuscuz do dia a dia Chama, pai! É isso aí, meus amores, ó Já finalizei o nosso cuscuz aqui, ó Ficou super bonitinho, né? Bem cozidinho, crocante E aqui tem as opções Ah, é? Deixa eu mostrar pra vocês, ó A pia limpinha Não tem nenhuma sujeira Vocês viram quando eu iniciei esse vídeo com vocês? Né? Só pra nem misericórdia Mas agora tá bonitinho aqui Vamos pro nosso cuscuz aqui, ó Né? Aí você fica com essa opção Você pode comer cuscuz com leite Cuscuz com leite É, aqui, ó Pode tomar com leite Com requeijão Ou então uma réuma Ou então uma manteiga, né? Uma margarina, né? Aí vou tomar um dedinho de cafezinho também Gente, será que esse vídeo que merece um like? Deixa um joinha pra nós Fortalece, tá? Arruma um sucesso Deixa eu pôr aqui dentro Ó, ó como é que ficou bonitinho aqui, ó Isso aqui eu queria mostrar pra vocês Esse aqui é o resultado da banana Entendeu? Eu coloquei ele dentro Lembra que eu coloquei uma banana na camada? Olha aqui pra vocês verem, ó Aqui dentro, ó Tem uma bananinha ali, rapaz Oxi Gente, café da manhã É o alimento principal que você deve tomar o café da manhã, cara Entendeu? Tem que tomar um cafezinho Não pode sair com o estambro, com o vazio A bananinha aqui no meio, ó Chica demais Você tá doido, pai? Chama Um cuscuz com leite Um bife passado na manteiga, chicó Esse filme aí foi da hora, né, cara? Vai, gente, ó Se você quiser comer puro também Sem estar comendo com leite Essa aqui é uma opção minha, entendeu? De eu estar comendo ele com leite assim Mas você pode comer esse puro também E pegar os pedaços, tipo um bolo, né? Ele ficou parecendo um bolo Ficou excelente esse cuscuz aqui E é bom, né, cara? Café da manhã Fortalece Deixa eu ver como é que dá Bom demais Galera Deus abençoe a todos Forte abraço aí Tamo junto Nessa longa jornada Mais um dia aqui Na cozinha Na rotina do neutro No januário, né? Eu não quis mostrar Lavando louça Secando a louça Senão o vídeo ia ficar Um pouquinho longo, né, cara? E aí não é muito legal, né, galera? Mas é isso Deus abençoe vocês Excelente quarta-feira Que Deus abençoe Roma ao sucesso Tamo junto E chama Chama Valeu, gente Até a próxima aí E fui É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau